A presidenta recebeu a Ordem dos Advogados do Brasil, a presidenta recebeu em conjunto com o vice-presidente da República, Michel Temer, e contando também com a minha presença, a Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades que vieram trazer uma proposta que, em síntese, fala da reforma política, com pontos que tratam do financiamento de campanha, que tratam, inclusive, daquilo que foi chamado voto transparente. Inclusive, os dois pontos da proposta introduzem uma discussão sobre o voto transparente e sobre o financiamento democrático das campanhas. A nossa avaliação é que essa proposta está inteiramente adequada com as premissas que, obviamente, embasaram a intervenção da presidenta da República ontem. Por quê? A principal questão colocada ontem pela presidenta é que o povo seja ouvido. E essa proposta apresentada hoje se coaduna integralmente com esta premissa porque pode haver um plebiscito, sim, conforme as próprias entidades reconheceram. Então, esse ponto central, obviamente, está colocado de forma harmonizável. Da mesma forma, eu acho muito importante precisar, então, que essa proposta é avaliada por nós como interessante, muito interessante. A proposta do plebiscito, para nós, é uma proposta que a presidente lançou ontem. Essa é uma premissa clara da nossa manifestação. Ou seja, achamos fundamental que a reforma política passe por um processo de ampla discussão com a sociedade. E o plebiscito, ele tem um papel muito importante para que essa reforma política ocorra, na medida em que se dará a possibilidade da sociedade, das entidades, das pessoas se manifestarem e indicarem qual o rumo que acham correto com a reforma política. Ou seja, a premissa de que partiu a presidenta ontem foi a reforma política é necessária e, segundo, é necessário que ela seja feita com a oitiva da sociedade, das pessoas. E isto, que são as premissas que a presidenta ontem lançou, se coaduna integralmente com essa proposta da ordem, que, portanto, é vista por nós como uma proposta interessante. Há outro aspecto, é muito importante esclarecer dúvidas. Eu peço que vocês me deixem esclarecer dúvidas. A presidenta da República, ontem, na sua manifestação, falou em processo constituinte específico. Ela não defendeu uma tese. Há várias maneiras de se fazer um processo constituinte específico. Uma delas seria uma assambleia constituinte específica, como muitos defendem. A outra forma seria, através de um plebiscito, colocar questões que balizassem o processo constituinte específico feito pelo Congresso Nacional. Então, há várias teses que circundam. A presidenta falou genericamente disso. A diferença desta proposta que está colocada agora é que ela não precisaria de mudança na Constituição para ser implementada. Esta é a diferença. Por quê? Se você vai discutir um voto distrital misto, se você vai discutir um voto distrital, se você vai discutir questões que estão colocadas na Constituição, você precisa, sim, de um processo constituinte específico. Seja um processo constituinte comandado por uma assembleia constituinte específica, onde haveria uma delegação para que fosse feito assim, ou um processo constituinte específico, que é um processo constituinte derivado, já colocado pelo Congresso Nacional, em que, balizado pelo plebiscito, essa modificação seria votada e decidida pelo Congresso Nacional. A presidenta ontem não fechou as portas para nenhuma das teses que podem permear esse processo constituinte específico. A diferença é que essa proposta que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil traz, ela não fala em mudança da Constituição. Ela permite que possa ser feito por uma mera modificação da legislação. Isto pode ser visto como uma vantagem desta proposta. Claro, pela agilidade e pela situação que, obviamente, ela vai propiciar. Agora, essa é uma questão que não se encerra. Outros terão que ser ouvidos. A decisão final é do Congresso Nacional, evidentemente, porque compete ao Congresso Nacional tomar uma definição a respeito. O que é importante dizer é que as premissas do que a presidenta falou ontem estão contempladas em relação a essa proposta, porque ela pode prescindir de um processo constituinte específico, seja por Assembleia, seja por perguntas dirigidas ao eleitor. E ela é coadunável com o plebiscito, que esse para nós é importante. Ou seja, não dá hoje para fazer uma reforma política sem a participação da sociedade, sem que as pessoas, sem que brasileiros e brasileiras sejam ouvidos. Claro, basicamente, é essa posição. Nós não estamos fechando a questão em relação ao caminho que o governo acha que deve sugerir ao Congresso para que a reforma política seja feita. Há várias teses. Movimentos estão sendo ouvidos. Pessoas estão sendo ouvidas. Líderes políticos estão sendo ouvidos. Então, portanto, não se trata de fechar a questão. Mas o que eu posso afirmar é que o governo vê com muito interessante essa proposta que foi apresentada ao Ordem dos Advocados do Brasil, até porque ela prescindiria, efetivamente, de uma mudança constitucional. E sobre o prazo de 45 dias que o presidente da OAB insistiu para que isso seja decidido e seja aprovado, para que dê tempo de valer para a próxima eleição? O presidente da OAB, o presidente Marcos Vinícius, colocou essa questão. Veja, se nós formos seguir o caminho de não mudar a Constituição, mas seguir o caminho de uma mudança legislativa, óbvio, nós temos que respeitar o princípio das mudanças, do princípio da anualidade das regras eleitorais que está na Constituição. Então, se nós vamos seguir a situação por uma mudança da legislação ordinária, para que possa valer para as próximas eleições, isso tem que ser respeitado. Então, uma das questões que se coloca para essa proposta é a questão do cronograma, efetivamente. Diferente de um processo constituinte específico, em que se poderia, por via constitucional, abrir exceções a isso, se o Congresso Nacional entendesse que era razoável, se a sociedade brasileira entendesse que era razoável. Ministro, por gentileza, o governo pode, se quiser, convocar o Congresso em edição extraordinária, agora, durante o recesso do mês de julho. O governo pensou em fazer uma convocação extra para ganhar tempo? Veja, o governo, ele colocou esta proposta, mas é uma proposta que implica em diálogo, diálogo com o Congresso. Afinal, é o Congresso quem decide, é o Congresso quem pode convocar, plebiscito, é o Congresso que aprova leis, é o Congresso que aprova emendas constitucionais. Então, é uma proposta que tem que ser dialogada com o Congresso e esse diálogo já está sendo feito, continuará sendo feito com o Congresso como um todo. É muito importante, apenas, que se frise que a posição do governo está na linha de que, um, a reforma política é imprescindível. A sociedade brasileira, hoje, reclama por uma reforma política e o governo acha que isso é fundamental. E, segundo, é necessário que a reforma política seja feita ouvindo-se a sociedade. A partir daí, se abre o diálogo. Eu acho que todas as lideranças de vários partidos devem ser ouvidas. Eu acho que, claro, o Congresso Nacional tem que participar ativamente, afinal, é ele quem decide. Ou seja, tem que existir um grande pacto pela reforma política no país. E esse pacto deve partir da premissa de que o povo tem que ser ouvido para que nós tenhamos um sistema político legítimo e que seja a expressão maior da posição dos brasileiros e das brasileiras. Então, a Constituição está descapada. Veja, a presidenta, ontem, quando falou, falou de processo constituinte específico, ela não falou de uma constituinte, ela não falou de um plebiscito com questões que orientassem a decisão posterior do Congresso. Ela falou que era necessário um processo constituinte específico. Como é que seria esse processo? Não foi discutido? Mas isso foi muito menos explicado pela ministra Inglaterra. Não, veja, eu estou... Se vocês pegarem o discurso da presidenta, é isso que ela fala. Óbvio, óbvio que tem teses, diferentes teses que podem viabilizar de elas. Uma das teses é exatamente a da Assembleia Constituinte, que muitos defendem. O que eu posso dizer é que nenhuma dessas teses pode ser ignorada quando se vai fazer um pacto. Tudo tem que ser discutido. Aliás, a decisão final é do Congresso. A presidenta levantou um processo constituinte específico, peguem o discurso dela, e a partir daí, uma das teses possíveis pelas quais isso pode ser viabilizado é a Assembleia Constituinte. Agora, um processo constituinte também poderia ter uma outra viabilização por outra forma. Qual é a outra forma? É através, é através especificamente de um plebiscito onde se faça questões. Por exemplo, poderia ser feito, não uma Assembleia Constituinte, mas poderia ser feito um plebiscito onde se perguntasse, voto distrital, voto distal mito, fica como está, financiamento público de campanha, etc. Isso ensejaria um processo constituinte específico que não exigiria uma constituinte específica. Claro. Bem, a novidade é que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil e outros movimentos trazem uma proposta que prescindiria de um processo constituinte específico. Por quê? Porque a forma com que se estrutura a proposta da Ordem não precisaria de mudança da Constituição. Poderia ser feito sem o processo constituinte específico, mas respeitando a premissa central, que é a população sendo ouvida, que é efetivamente um processo absolutamente participativo da sociedade. Então, qual é a vantagem desta medida? Não precisaria mudar a Constituição. Resta saber se isto é o que resultará das discussões que nós faremos com o Congresso, com a sociedade. Há gente que defende uma Assembleia Constituinte específica. Há gente que é contra. Há gente que diz que isso é constitucional. Há gente que diz que é inconstitucional. Há gente que prefere mudanças na Constituição porque defende o voto distrital, o voto distrital misto. Isso é possível com mudanças da Constituição. O ministro, onde está o fundamento? Está ou não está descartada a relação, o chamamento de uma Assembleia Nacional Constitucional? Para o governo, o que não se descarta em momento nenhum é a participação... Claro, perdão, vou até reprisar. Para o governo, enquanto posição a ser levada ao Congresso Nacional, o que não se descarta é a necessidade do povo ser ouvido. Em relação às teses, nós temos que ter claro. Agora surge uma tese de que tudo é possível se fazer pela via legal. E há teses de que, pressupondo a necessidade de mudar a Constituição, indicam caminhos para um processo constituinte específico. Um desses caminhos a ser debatido é a Assembleia Constituinte. Um outro caminho seria não fazer a Assembleia Constituinte e fazer questões no plebiscito que orientassem a elaboração a ser feita a posteriori pelo Congresso. Nenhuma dessas teses pode ser descartada a posteriori. A Presidente, então, te abriu um processo de discussão com a sociedade. E é assim que tem que ser visto. Até porque a posição final será tomada, claro. O Mercadão já apresentou uma tese, então. Não foi uma posição do governo. O Mercadão apresentou ontem uma tese. Não foi uma posição do governo. Veja, a posição do governo, ela é expressa, para mim é muito claro, ela é expressa por aquilo que a Presidenta falou de um processo constituinte específico. Uma das maneiras muito apontadas para se fazer um processo constituinte específico é a Assembleia Constituinte. E tem muita gente que defende. Há outras alternativas? Ah, nós temos que ouvir a sociedade. É nessa perspectiva que nós estamos fazendo esse conjunto de reuniões. Porque se o governo já tivesse uma proposta fechada, para que ouvir? Então está desautorizado o que é o Mercadão? Ou seja, ninguém está autorizado nem desautorizado. O que eu estou dizendo não tem divergência nenhuma. Em relação ao depredor da OAB disse, ele falou claramente aqui que o governo saia convencido hoje de que era uma constituinte... O que eu vou dizer é o seguinte, a Ordem apresentou argumentos, primeiro, uma proposta que não precisaria de processo constituinte nenhum. Essa é a diferença. Claro, porque... Espera, só tentar responder para eles. O que a Ordem hoje colocou é o seguinte, não é necessário processo constituinte nenhum, seja por Assembleia, seja por um emenda constitucional. Não é necessário. Isto é, inegavelmente, algo interessante que tem que ser discutido. O governo não encampou, nem deixou de encampar. Eu apenas estou falando que isso é uma proposta interessante e que apresenta uma solução que não passaria para a necessidade de mudança da Constituição. É a preferida mesmo? Veja, não tem preferida. Nós estamos discutindo o método, a forma. Qual o modelo que vai resultar disso? Pode ser esta ordem. Se for da ordem... Se você não decidiu, então, se vai abraçar a tese da Ordem, isso é uma faca. Veja, eu vou... Bem claro. Nós temos que ouvir... A pergunta é objetiva e eu respondo bem objetivamente. O governo desistiu da Assembleia Constituinte? Querida, não estou falando nem que desistiu. Primeiro que ontem não estava dito isso. Isso era uma das teses. Claro, vamos confundir. O processo constituinte específico envolve várias formas de concretização. Uma delas, uma tese, é a Assembleia Constituinte. Há outras formas? Há. Uma são questões que se apresentam para a sociedade que orientarão a mudança constitucional por emenda constitucional sem necessidade de Assembleia Constituinte. São duas formas distintas. Podem até surgir outras. E o Cardoso, onde é que fica? Já não, gente. A reforma política vai ser feita para a sociedade brasileira. Veja, essa é uma proposta. Quem convoca a plebiscita é o Congresso Nacional. A presidenta abriu um debate. E a premissa da posição da presidenta é que é necessário que a sociedade seja ouvida. O plebiscito, portanto, é a posição nossa. Mas qual vai ser a mensagem? A forma, nós temos que abrir. O que o governo está fazendo no seu papel? Reconhecido a necessidade da reforma política. Reconhecido que é necessário um plebiscito ou uma forma de ampla consulta à sociedade, vamos discutir as formas. Ela está ouvindo os movimentos para isso. Há várias teses. Uma tese interessantíssima foi apresentada hoje. Vamos dialogar. Veja... Tem um monte de gente que será ouvida. Nós estamos ouvindo, falando com líderes, está certo? Eu próprio tenho falado com vários líderes políticos, está certo? Quer dizer... Então, não podemos dizer que foi descapulada a Constituinte. Veja, há que se responder com muito cuidado para que não tire do contexto a resposta. Porque senão você vai dizer amanhã algo que não expressa a posição. O que a presidenta falou em processo constituinte específico. Isso implicava no quê? Em formas diferentes que tinham que ser discutidas pela sociedade para que a Constituição pudesse ser mudada. Uma delas, a Assembleia Constituinte, definida por muitos. Outra delas, um plebiscito em que questões sejam colocadas e orientariam o Congresso Nacional posterior. Pode existir outras formas? Pode. Podemos pensar outras formas de processo constituinte. Isso não foi fechado, até porque nós temos que fazer diálogo. A outra proposta foi apresentada hoje pela OAB, que não precisaria de processo constituinte, que tudo se resolveria por nível infralegal, mas tendo um plebiscito, colocando-se o plebiscito. Então, veja, as premissas necessárias estão colocadas. As teses, podem surgir novas teses, eu não vou descartar nem afirmar. As teses têm que ser discutidas, porque quem vai abrir um diálogo não parte de uma posição pré-estabelecida. Quem vai fazer um diálogo parte de premissas. E a premissa é, um, precisamos de reforma política, e dois, o povo deve ser ouvido. Ministro, com gentileza, a explicação... A presidenta, a presidenta, meu Deus do céu, aliás, você dialoga com líderes políticos. Eu nunca fui contra, e de garanto, eu tenho conversado com vários líderes políticos. Vários, vários. Um deles foi o Fernando Henrique Cardoso, como hoje se disse. E eu falei... Não, faz tempo. Só falar isso aqui. Eu conversei com vários líderes políticos, dentre os quais o Fernando Henrique Cardoso, em que eu conversei sobre reforma política. Eu não consultei da tese A, não consultei da pese D, da CST, pedi a opinião dele. Como eu tenho falado com vários líderes políticos, e vamos continuar falando. Isso é da vida democrática, diálogo é normal. E qual é a bandeira que o senhor vai botar no seu mastro? A bandeira que eu vou botar no meu mastro é a necessidade da população ser ouvida por uma reforma política que é indispensável no país.